Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, mano. Já aproveita e já se inscreve aqui no botãozinho que tem assim, ó. E mano, vocês não vão se arrepender, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral. São mais de 1.200 vídeos, quase, quase, quase 1.300 vídeos, mano. Então vocês não vão se arrepender. Só ver, mano, só ver que vocês vão curtir, beleza? Vamos fazer aquele voto de confiança. E é isso, né, gente? Hoje a gente tá aqui com o rap do BN10 e Mutante Rex, heróis unidos, um objetivo. Iron Master, nossa senhora, mano. Se é do Mano Iron, primeiramente, salve salve, com certeza é hit, mano. Vamos? Ele e Papyrus, né, mano? Cês sabem, né, mano? Os Papyrus é mó doido também, mano. Os dois aí, bada, bada, gerai. Então a gente vai curtir um somzinho. Então não esquece, gente, deixa muito like, se inscreve no canal e comenta se tu gosta dos raps do Iron Master. Comenta aqui, mano. E se tiver algum outro pra indicar também, nós aceita, beleza? Então chega de enrolação, bora pra tela de React. Então, deixa teu like, vamos lá, bota o Dead 7zinho e só vem, mano, só vem. Olha só, mano! Um beat alienígena, mano. Em frente aos inimigos Pra você mostrar toda a sua força Você vai precisar No final do dia salvar todas as pessoas Sem algo feio do céu para te transformar As mãos conhecemos, mas você parece comigo E o mal desse planeta Deixar heróis unidos Rex, bem Juntos por um objetivo Rex, alazar Aquele que tem os nanites, anomalias que estão correndo pelo espaço-tempo Junto com toda a equipe vão Que coisa é essa? Sem bem que você tem cara de ameaça a terra Eu não vou só Esquida que vocês desistirem Aguente o diamante Aprendi a demusorial Você vai jogar No final Conheça-os pela porra Protegendo as pessoas Talvez não seja ruim A vida Não importa Você é igual a mim Mas no combate é verdade Estamos juntos na luta Você está ferido E a culpa é sua Se sente os inimigos Caraca, mano Você mostrar toda a sua força Você vai precisar No final do dia Toma toda a minha tesoura Sem algo feio Do céu Para de transformar As mãos conhecemos, mas você parece comigo E o mal desse planeta Deixar heróis unidos Rex, bem Juntos por um objetivo Eu acho que me enganei sobre você Precisamos te prender Você feriu meu amigo Eu só tentei ajudar Deixei me capturar Se eu quisesse sair Eu já teria saído Eu tenho amigos Eu tenho uma família E eles não estão na sua dimensão Eu sei que preciso voltar Talvez a gente possa se ajudar Contando nossas histórias Lembranças e memórias Sobre problemas que passarão E vários perigos Mas nem meia conversa Mesmo diferente Mas é isso, mãe Gente, gente É o parecido Alfa roubou o meu Omega Ainda tem solução Não vamos desistir Dessa missão Vamos de ser tudo Alguma parte Caiga Se sente os inimigos Não você você Acabar a sua força Você vai precisar No final do dia Salva todas as pessoas Se há no peito do céu Para de transformar Nós não nos conhecemos Mas você parece comigo E o mal desse planeta Deixar heróis unidos Hex B Juntos por um objetivo Volte para a sua casa Ainda não posso Esse não é o seu mundo Mas ainda é a terra Decidido A escolha é essa Zax nem insiste Então vamos nessa A sua chama é forte Nós somos muito mais Caraca, mano, eu não gostei Juntos para acabar com você Conheça a força e poder De récord Eu vou construir E eu vou melhorar Usando o Omnitree Esse é o fim Hora de agir Mande o Opa ao Omega Para longe Está aqui No fim dessa Nós vencemos juntos Com Meus Unidos Qualquer um salvo mundo Olhando para si E os seus problemas Conseguimos superar As nossas diferenças Enfrente os inimigos Para você mostrar Toda a sua força Você vai precisar O dia salvar todas as pessoas Se há o fim Do céu Para te transformar Nós não nos conhecemos Mas você parece comigo E o mal desse planeta Deixa heróis unidos Hex Bang Juntos por um homem Juntos por um objetivo Caraca, mano Papiras da Batata Keflau Os Frenzy Bucks Extreme Iron Massive Man O Mini Rex O Mini Rex Foi boa, mano Foi boa Caraca, mano Eu curti demais, gente Que isso Papiros da Batata E Iron Massive Mano, eu ainda acho Que eles são um só, mano Não é possível Não é possível Enfim, família Vamos voltar aqui Para a tela cheia Né, mano Vamos lá Vamos lá No feedbackzinho, mano Eu curti Bagarai Assim, ó Eu sou fã Mano, eu acho que O meu personagem favorito É o XRL8 Falei certo? Eu acho que eu falei certo, né, mano Que é o que corre bagarai Mano, é um dos mais top Paga O... O... Aquele de gelo também É foda bagarai Eu esqueci o nome Meu Deus, gente Enfim Galera, sensacional Iron Master Ele sempre está inovando Cara, o Iron Master Tinha que fazer um rap Do Coragem O Cão Covarde Será que ele gosta De pegar essa vibe Assim? Coragem O Cão Covarde Ele tinha que fazer Do Scooby-Doo Mano Scooby-Doo Imagina só Ia ser legal, mano Deia ter a Daphne A Velma O Fred O Salsicha Salsicha E é tipo um bagulho Assim também, mano O Scooby, né Ia ser foda bagará, mano Esse rap Do Scooby-Doo Que ele ia ver Fica aí, né, mano Fica aí Coragem O Cão Covarde Scooby-Doo Tendo o Himeno Imagina o rap Do Himeno, mano Isso é louco Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Então deixa muito like Papiros Iron Master É nóis Então deixa teu like Valeu, falou E se inscreve aí, mano Estamos chegando aos 19 mil inscritos Então valeu, falou E fui